Legal, pessoal, e agora a gente vai para a fase 3, né, a gente vai adicionar as notas Mi e Fá, né, então a gente viu na primeira fase Sol, La, Si, segunda fase a gente adicionou, né, o Do, Ré, e agora na terceira fase a gente vai adicionar o Mi e Fá, né, então a gente já vai ter essas notas, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi e Fá. Obviamente que se você ainda não está seguro, volta para as etapas, né, as fases anteriores, pratiquem bastante aí em casa, né, fazendo as notas no caderno pautado, caderno de música, até decorar, tá bom, pessoal? Então olha só, agora a gente vai adicionar aqui, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, vamos lá, isso, então agora aqui, ó, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fá, certo? Então a gente vai adicionar aqui, ó, vamos pegar aqui, Ré, Mi, Fá, certo? Então fica fácil, a gente já viu na etapa anterior que o Ré está na quarta linha, espaço Mi e quinta linha o Fá, certo? Então a gente já sabe Ré, Mi, Fá, então agora a gente vai colocar aqui as notas para a gente praticar. Olha só, então, mesma coisa, a gente começa falando o nome das notas, né, ó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Lá, Ré, Mi, Fá, Do, Lá, Si, certo? A gente pode até voltar agora para brincar, né, ó, Si, Lá, Dó, Fá, Mi, Ré, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Certo, pessoal? Então, isso é só uma ideia do que vocês vão ter que fazer em casa, né? Então vocês vão pegar essas notas e escrever no caderno de música até o final e vai fazendo várias vezes, vai mudando a combinação das notas, né? Então nessa fase 3 o que vocês vão ter que fazer, né, no caderno de música de vocês é colocar essas notas, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Só que alternando, né, alternando a combinação das notas para vocês praticarem, né, a leitura, certo? Então, bacana.